No dia de hoje, em 1964, foi decretado no Brasil o Ato Institucional Nº 1, o AI-1, que vem antes do AI-5, que era o quarto ato institucional depois do AI-1. O ato, o AI-1, suspendia temporariamente a imunidade parlamentar e permitia ao governo demitir, afastar ou até mesmo caçar funcionários públicos, parlamentares e juízes. Eita, é assim que começou. Será que vale um debate, uma rodada de debate sobre o AI-1 ou não? Não vale. O general Mourão, o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, falou com um timeline, eu estou voltando aqui no caderninho, porque eu anotei uma coisa que eu perguntei para ele, porque ele tinha comemorado o golpe de 64. E ele disse o seguinte para mim, quando eu falei para ele do tweet dele, ele falou, não, porque tem coisas que funcionaram. Eu disse, mas teve coisas que não funcionaram, o vice-presidente, ele disse, sim, teve coisas que não funcionaram. Então, qual é o mundo perfeito? Ele disse, sim, eu acho que até depois do Médici, eles deveriam devolver o Brasil. Foi isso que ele falou. Eu acho que esse é o erro. Demorou mais o Kaiser e o Figueiredo. Que loucura, hein? Mas a imunidade parlamentar, suspender temporariamente a imunidade parlamentar, ela pode trazer alguns benefícios, né? Porque tem uma parte da nossa política, dos nossos atores na política, que se escondem atrás da imunidade parlamentar. Essa é a sacanagem, né, Fetra? Porque é criada a imunidade parlamentar exatamente para quem... É que, assim, lendo a regra, a regra é perfeita, né? Porque ela protege quem zela por nós, né? Para nem nada ditatorial ou totalitário atrapalhar a casa do povo, entre aspas, né? Para ter liberdade de opinião, liberdade... Mas seria lindo se fosse isso, né? É como a gente fala, o brasileiro aproveita brechas para romper. A imunidade parlamentar protege os caras. Eles só podem ser julgados pelo STF, por exemplo, que é muito demorado no Brasil, né? Então, vai indo, a gente tem uma coisa errada, né? Então, essa é a cagada. A cagada é essa, a gente... É uma coisa importante, porém, mal usada. Que só protege quem... É, como várias leis, né? Exatamente, protege quem não pode ser protegido, né? Quem deveria estar exposto. Porque quem, né, quem, cara... O cara que, a princípio, né, vamos falar só da questão da corrupção. O cara que está ali tranquilo, fazendo o seu, que não botou na reta, que não foi descoberto, ou que não tem nenhum indício contra ele, cara, ele está tranquilo. Azar da imunidade parlamentar, né? Exato, né? Deixa esse cara trabalhar, né? Tudo certo. Agora, o cara que usa para o mal, o cargo que tem, né? Que usa para si, enfim, aí talvez devêssemos questionar suas ações... Mas é o que acabou acontecendo, né? E derrubar a imunidade parlamentar. O que acabou acontecendo com os atos institucionais foi que um poder, um poder ditatorial acabou usando isso de uma maneira muito maléfica para a sociedade, né? Extinguindo direitos políticos, demitindo funcionários públicos conforme a ideologia vigente, né? Então, foi muito prejudicial. No Brasil não existe... Não precisa se criar mais leis no Brasil. A gente tem muitas leis e leis muito boas. O que precisa é fazer cumprir a lei, né? Porque... É cumprir as leis, né? Porque num país decente as leis são cumpridas e o cidadão, independentemente da sua posição, o cidadão vai pagar pelo que fez. No Brasil o que a gente vê é que as leis existem, mas elas são aplicadas para situações diversas e para poucos, né? E muitas vezes a gente vê quem tem dinheiro, quem tem condições, quem tem poder político não vai para a cadeia. Não fica preso, né? E quando muitas vezes, no outro lado, quem não tem direito à defesa, quem não tem como se defender, acaba indo e muitas vezes não cometeu crimes tão graves como aqueles outros que não foram. Passou batido no meio do discurso do porã a palavra guilhotina. Dita pelo Magro Lima. Magro Lima. Magro Lima, guilhotina. Dita pelo Magro Lima. Muito bom, Magro Lima. Se tivesse guilhotinado o rei, na época certa, a gente não tinha esse problema. Muito bom, Magro Lima. Magro Lima.